A Polónia é o mais recente país europeu a confirmar um caso de varíola dos macacos. A doença é rara e normalmente está limitada à África, mas desde o início de maio tem vindo a espalhar-se pelo hemisfério norte, sobretudo pela Europa, e está agora às portas da Ucrânia, anunciou o ministro polaco da Saúde. O Instituto Nacional de Saúde Pública informou-me do registro do nosso primeiro caso. Temos mais 10 casos suspeitos. As análises estão agora a ser testadas, mas este 10 de junho é o dia em que detectámos o primeiro caso. Desde o registro dos primeiros casos europeus, a 6 de maio, esta infecção viral tem vindo a espalhar-se e já estará presente em três dezenas de países não endémicos da doença, incluindo o Brasil. O Reino Unido soma mais de 360 casos, Portugal já confirmou quase 210 e Espanha cerca de 260. A infecção transmite-se sobretudo pelo contacto físico direto, mas também através da partilha de utensílios de uso pessoal. Os principais sintomas incluem erupções cutâneas, febre, dores musculares, nódulos inchados e cansaço. A infecção pode ser fatal, mas é também combatida através da vacina já existente contra a variúla humana.